Deixa eu ver, vou atacar esse idiota aqui Time padrão Não é fico Se o jogo vai estuar na sua chiqueira Eu vou me fuder Nossa, deu ruim Deu ruim, moço Deu não Eita, tem esse bela com esse tom de de vida ai ainda Não entendi também Não clitor eu acho Não, não vai nem jogar Super fácil Vamos ver a próxima Tô burro Deixa eu tentar arrancar aqui Puta, arranquei minha gente só Eu já tava com o dedo na... Quando for atacar vai ter trilha sonora Boa Sabe qual? Qual? Chussa? Sabe qual? Qual? Quero, 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 quero Quero, 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 quero Porra, veio até um bagulho de bateria aqui Chassum, piranha E o Theo Viado Noob Noob Então tá Olha, não me matou ainda Que trouxa Troca Merda Nossa O Lula tá com esse time nem fudendo Não tá difícil, é que eu tô burro Vai procar umas 5 vezes agora ou não? Tchau Pô, o meu não procou uma vez É uma merda também É até girei mesmo pra piranha Eu gravo um vídeo inteiro ou eu gravo cada ataque um vídeo? Não sei Tá, vou gravar o vídeo inteiro então Tá Tchau Deixa eu ver outro verdinho aqui Eu escolho pra você, você escolhe pra mim Fechou Tá Tô Ah, mas vai ter que ser no verde Não vai da merda Tá, então vai entrar aqui mesmo Não vai da merda Aff, o primeiro time Primeiro time, qualquer starter pode... Aliás, o dois Qualquer starter Eu quero testar meu bichinho novo, peraí Não, não, não Está no segundo Primeiro Não, amor, ele é de água, pô Mocinho Ele é de água Só pra lembrar aqui Tá Os vantagens Ele é natal Zairos, amor Zairos come o cu de todo mundo aí Uhum Nossa, tô causando Cat No F Que time é esse? Mo, que time é esse? Mo, que time é esse? Mo, que time é esse? Adeus Adeus, todo mundo A mega vai, com certeza Gente Acho que... Que lixo de luxo, hein? Nossa, acho que o meu bateu mais aqui Pô, minha cat Pô, minha cat ontem bateu 37k A minha tá chegando lá Que eu aumentei a build Aumentei a build de ataque Ó Qual o dobro que ela tá batendo hoje? 36,900 Uh, cagada 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 Eu já tava com o dedo Se ação sobrou por um peizinho Pronto Adeus Cate bolada Posso bater em outro mais dois agora Deixa eu escolher não, peraí Deixa eu ver Ah, esse aqui... Ah, vai ter que ser no verde? Não, vai ser um mais dois Deixa eu ver Tô ficando ruim, velho Não, não, mas... Esse time parece chato, né? Parece bomba, vô Lieble e curtiu o primeiro time Deixa eu ver que time que eu vou Vou te... Tô derrubando cerveja em mim, moça Não, pingou, mozinho Não tem como eu derrubar Então tá Pô, queria que eu fosse equivocado no primeiro Mas eu ia dar bosta porque ele vai remover o Adriel Foda-se Parisários Ah, não Não, mo! Osadinha Que osadinha Primeiro pra mim é o Adriel Eu vou de Poseidon no time de... Porra, o primeiro é Adriel, moça Moça Moça, vai dar bom, relaxa Eu acho Ou não Vai sim Ufa Caguei Eu vou por pouco Mata o macaquinho Morreu todo mundo Agora ele vai reviver o macaco Vai morrer e vai com o HP cagado Ai, Chesson Não, 35k só é por... Agora Fallen Blossom, Chesson Pode vir Piranha Piranha Vai procar Vai procar ainda Caraca, 22k Procou Falei Eu não efe e não faze ele Mas libra e curte Libra adora o Adriel Puxa assim junto Mas sei que é monstro Mas sei que eu comi Sei que é chique Chique Não vou nem jogar, ó Tchau Tomara que ele reviva alguém Porque ele fica mais fácil ainda Morreu Não vai nem dar tempo É, não vai dar tempo Ai, ó Ai depois você logo na minha conta Adeus Não sei o meu Acabou já a guerra? Ah, que chato Tchau Tchau